Aplausos 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 Mais que nada Sai da minha pele que eu quero passar Ouça o samba a chamar O que eu quero é sambar Este sambar que me estou de maracatu É sambar de preto feio, sambar de preto tudo Mas quem não é, me samba como estou tão legal Você não vai querer que me chegue no final O que eu quero é sambar de preto Obrigado